Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como baixar a legenda ou a transcrição do vídeo, e pode ser de outro canal, você consegue baixar a legenda que o próprio YouTube gera automaticamente ou que o criador colocou. Então como que é feito isso? Vou deixar rodando aqui e eu venho nesses três pontinhos, clica sobre esses três pontinhos e vou clicar em abrir transcrição. Lembrando que isso é uma dúvida de um colega internauta que deixou aí como que baixa essa legenda. Clica em abrir transcrição, automaticamente vai começar a abrir a transcrição aqui, que é na realidade a legenda do vídeo. Mas esse vídeo aqui, dependendo do seu criador, ele pode ter várias legendas que ele colocou, então eu posso mudar aqui a legenda, por exemplo, Vou colocar em inglês. E se o vídeo não tiver nenhuma legenda? Aqui vai estar escrito o idioma que é falado no vídeo, escrito gerado automaticamente, que é o YouTube que gerou. E como que eu vou copiar isso daqui? Eu vou fazer uma pausa aqui para ficar mais fácil. A partir do momento que vai correndo o vídeo aqui, ele vai passando o tempo. Eu posso modificar aqui nesses três pontinhos, colocar, mostrar ou ocultar a data. Posso fazer dessa forma também, tranquilamente. Para alguns canais que não têm a permissão para gerar automaticamente a legenda, é uma boa pedida isso daqui. Você pode pegar o arquivo, traduzir ele, depois subir o arquivo, como eu estou deixando vídeos aí na descrição. Eu vou copiar tudo, volto a barrinha aqui em cima, pego de uma ponta a outra, desço, copiar, pego essa parte aqui embaixo, mas vamos embora. E eu vou colocar aqui, no Google Tradutor pode ser, do inglês para o português. Colocar aqui. E aqui ele já começa a traduzir o idioma. Pode ser que tenha algumas palavras aí, que fica meio que desconexas, mas é uma palavra ou outra. Então você depois vai acertando isso, editando vídeos. Como que eu faria isso daqui? Eu poderia colocar isso em um bloco de notas e salvar, e depois subir isso daqui. Como que eu estou deixando vídeos, como que sobe legenda para o YouTube, para o seu canal. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não deixe de se inscrever e curtir. Eu fico com um forte abraço e até breve. Tchau, tchau, tchau! Obrigado.